O Jornal The New York Times e a revista The New Yorker declararam apoio a Kamala Harris. Dapi, antes de sair para o intervalo, quero te ouvir também sobre essas posições, né? O New York Times, a New Yorker, o que você acha? O quanto isso pode reverter em apoio, você acha? Eu acho que não rende muito, não. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Porque o próprio nome das publicações, as localizam em Nova York, o Bastião Democrata, o maior jornal do mundo e a revista de jornalismo literário a mais importante do mundo. Eu tinha lido também há poucos dias a Rolling Stone declarando apoio a Kamala Harris, que também hoje em dia é uma publicação nova-iorquina, originalmente de São Francisco. Mas tem uma tradição da imprensa americana se colocar no sentido de deixar claro para os leitores qual é o lado que ela está tomando. E isso que Sandra trouxe dela se manifestarem falando muito mais do Trump do que da Kamala, isso é muito significativo. É para impedir uma derrocada, um acerco grave à democracia americana. Esse era o ponto da Rolling Stone também, na hora que ela tratava. E a questão da imigração é uma questão muito sensível, inventada ou não, para os países desenvolvidos. É muito usado pela extrema-direita. A gente viu agora no final de semana o partido de extrema-direita na Áustria, e isso tem reverberações históricas terríveis, tendo ganhado eleição contra a migração, contra uma migração mais forte. E em Portugal, no final de semana, eu li uma série de reportagens no Público, que é um dos grandes jornais portugueses, eles dizendo que municípios, eles chamam de conselhos, com mais migrantes, têm menos criminalidade. Estrangeiros contribuem com 44% a mais para a Previdência. Os patrões dizem que se a imigração for fechada, a economia vai ser devastada. Então, mostrar que é o contrário, na verdade, do que um sujeito como o Trump está dizendo na campanha agora. Mas só para lembrar que na campanha brasileira anterior, o Bolsonaro tentou importar esse discurso para cá também, contra a imigração, quando isso não é uma questão tão candente no Brasil quanto é nos países desenvolvidos. Publicações Publicações Destacam Kamala como a única alternativa viável e criticam Donald Trump. Imprensa norte-americana tem o costume de publicar editoriais em apoio a candidatos à Casa Branca. O jornal The New York Times e a revista The New Yorker declararam apoio à candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, em editoriais publicados no domingo, dia 29 e nesta segunda-feira, dia 30. As duas publicações têm grande importância e influência nos Estados Unidos. A imprensa norte-americana tem o costume de publicar editoriais declarando apoio a candidatos nas próximas eleições presidenciais. O histórico do The New York Times e da New Yorker é de apoio aos democratas. Com o título A única escolha patriótica para presidente, o The New York Times abre o editorial afirmando que é difícil imaginar um candidato que menos merece ser presidente nos Estados Unidos do que Donald Trump. O jornal elencou ainda acusações criminais enfrentadas por Trump, além da idade avançada e a falta de interesse na política do republicano. Por esse motivo, New York Times acredita que a única opção disponível seria Kamala. Kamala também não foi poupada de críticas no editorial. O jornal afirma que a atual vice-presidente precisa explicar melhor seu plano de governo aos eleitores, em vez de apenas se apresentar como a única alternativa viável ao risco que Trump representa à democracia. Para a revista The New Yorker, Kamala demonstrou os valores básicos e a habilidade política que possibilitaram encerrar de uma vez por todas a era venenosa de Donald Trump. O editorial da revista fez uma comparação com o que os Estados Unidos viviam na década de 1940, com o fascismo ganhando força no exterior. Eania Invest campeã federal. Obrigado em todas as eleitores. Obrigado.